Ah, finalmente cheguei na escola. Oi, Bruno! Oi, Vinícius! Oi, Coelha! Que saudade! A primeira matéria é... Hã? Pixelândia? Último a chegar lá em cima, a mulher do sapo! Eu sou o professor de Pixelândia. Meu nome é... Ah! O que aconteceu? Ah, não, ah, não, ah, não. Todo mundo sumiu e só tem a gente nessa sala. Gente, vamos no silêncio. Pra cozinha. Aí, pra cozinha? Pra quê? Pra cozinha? Porque eu tô com fome. Ah, não, William. Olha a situação que a gente tá, cara. Levanta! A gente tem que saber como vai sair desse lugar. Pixelândia. Gente, o que a gente faz agora? Ah, meu. Tá tudo escuro aqui. Eu quero a minha mãe. Ai, galera. Mãe! Eu preciso da minha mãe. Gente, eu tive uma ideia. Que ideia, Coelha? A gente pode ir pra cantina. Tá, pra quê ir pra cantina? A gente tem a cantina toda pra gente. Tá, e você quer comer agora? Nesse, nesse... Toda essa confusão, você quer comer? Não, eu não quero comer agora. Ah, quem que vai comer? Seu pé? É porque deve ter alguma coisa lá. Ah, tá. Tem que ter uma comida, né, pra você. Depois a gente pensa em comer. Não precisa comer agora. Ai, gente, por que tá tudo apagado? Vamos entender, pelo amor de Deus. Parece que... Parece que... Que gosta de escuro. Vampira. Essas coisas. Meu Deus! Ó, foi só falar em vampiro que ele já aparece. Meu Deus, tem um monte de morcego ali. Ah, não. Oh, meu Deus. Alguém mata, por favor. Não. Gente, gente. Corre. Não, não, morcego não. Eu odeio morcego. Ai, ai, eu vou até sentar. Por que que você tá indo, cara? São morcegos. Por que tem medo de morcego? Pronto. Morcego? Por que que tem medo de morcego? Eles são... Eles vão sugar todo o nosso sangue e depois você vai ver. Pronto. Caraca. Matou todos. Todos mesmo. Tá, tá seguro, tá seguro. O caminho tá seguro, galera. Pode ir. Tá. Nossa, mano. Que susto. Foi só... Vocês viram? Não, vocês viram, né? Foi só falar de vampiro que já apareceu um monte de morcego. Não vamos falar nada. Não vamos falar nada. Por que que você tá deitada no sofá, velho? Ah, tô cansada. Caraca, além de ser gulosa, é preguiçosa. Meu Deus, caras. Sabe o que eu tô bem curioso? Por que que tem um monte de árvore de Natal aqui, velho? Os caras passam as férias inteiras e não tiraram. Meu Deus. Ah, é demais, né? Escola é sim. É demais, né? Escola faz de tudo. Escola até passa rímel no chão. Mas tirar a porcaria de uma árvore de Natal, eu não tira. Não tira o negócio lá, não. Tá bom, então, né? Tá bom. Tudo bem. Então tá... Gente, é só eu que tô ouvindo esse barulho de celular tocando? Só que tá ouvindo? Eu também tô ouvindo. Deve ser o meu. Bem baixinho. É, acho que é o meu também. Eu vou ver aqui. Que? Não, não, não. Não, não. Não é o meu não. Não é o meu também não. Nem o meu. Não é o meu não. Gente, dá um estranho nesse barulho. Ah, não, eu também não. Acho que tá vindo lá do outro lado do corredor. É... Não. Eu não vou lá, não. Eu não vou lá também, não. Não, não. Vai, coelha. Você foi escolhendo pra ir, vai. Ah, eu não. Vai logo, meu. Pera, a cantina é pra lá? É, é pra lá, exatamente. Mano, deve estar... Então vai na frente, bebê. Deve estar na cantina, certeza. Então vai. Não, vai você, Wesley. Não é você que quer comer. Eu vou ter que ir pra lá. Vai, eu não aguento mais ver esse celular tocando. Não, não tem eu. Vai, vai. Vai, pode ir. Não tem nada, ó. Você é medrosa? Você é medrosa? Tenho medo. Tenho medrosa. Vai logo. Eu vou esperar vocês. Ah, pelo amor de Deus. Coelha é muito lerda. Eu vou na sua frente, tá bom? Eu vou. Muito obrigada. Vai. Pronto. Caraca, cadê? Aqui. Achei, achei. Por aqui. Caraca. Alô? Olá, você já conhece o nosso novo pacote que inclui 300 minutos pra qualquer operadora S... Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, pelo amor de Deus. É a porcaria daquelas moças lá que ligam pra, sei lá, oferecer pacote de... Da Tim, velho. Ah, pelo amor de Deus. Ah, não, ah, não. Já enche o saco inteiro que encheu o saco agora. É, né, velho? Meu Deus. Não, sério. Todo dia minha mãe recebe uma ligação dessa. Todo dia. Normal. Sério. Normal, né? Ok. Ah, gente, por que a gente não liga pra minha mãe? Claro. Boa ideia, não é? Vamos tentar, vamos tentar. Liga, liga aí, liga aí, liga aí. Sim, vou ligar. Aqui. 5, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Alô? Alô, mãe? Atenção, ouça com muita atenção. Para sair da escola pela porta principal, vocês precisarão encontrar as 10 letras que formam a palavra Pixelândia. Vou repetir. Para sair da escola, vocês precisarão encontrar as 10 letras que formam... Alô? Alô? Gente, o cara desligou. Vocês ouviram isso? Gente, eu tô com medo. Eu ouvi, eu ouvi. Meu Deus. Meu Deus do céu. O cara tá falando de uma... Pixelândia? Olha, eu já sei. Agora que ele já desligou, a gente pode desligar pra pedir uma pizza. Ah! Meu Deus! Que barulho foi esse, meu? Que barulho foi esse? Ai, ai. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Desculpa, galera. Não, não. Ai, ai. Desculpa. Não, não. Não, ele caiu de novo, cara. Ele não consegue ficar um minuto sem esbarrar em alguma coisa. Ah, desculpa, galera. Aqui, né? Não consegue, não consegue. Não consegue. Meu Deus, Bruno. Tá, tá. Continuando. Esse porcaria, essa porcaria de telefone parou de funcionar. Eu vou tentar ligar do meu. Ah, que droga. Agora não vai dar pra pedir pizza. Eu vou tentar ligar do meu. Eu vou tentar ligar do meu. É, é, boa. Eu também, eu também. Vou ligar pro meu. Vocês trouxeram de vocês? Vocês vão tentar pedir pizza? Não, né, coelha? A gente vai ligar pra nossa mãe. Tenta tirar a gente daqui. Aqui. Vai. Cinco. Um, dois. Vai. Eu não quero pegar. Tá sem sinal. O meu também. Vai, coiso. Vai, 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 vai. Não sei. Não quero. O meu também. Eu vou. Que droga. Não quero. Qual é o número da pizza pra mim tentar? Cara... Ah, você acha que eu sei de cor o número da pizza, né? Você acha que eu sei, né? Você tá sacanagem. Ah, que droga. Eu perdi o papel. Eu perdi o papel, cara. Se não tem sinal pra ligar pra sua mãe, você acha que vai ter sinal pra ligar pra pizza que nunca atende? Meu Deus. Tá, gente. E agora? O que a gente faz? Oh, calma. Não sei. Eu tô com medo. Oh, meu Deus. Meu Deus.